Salve meus maravilhinhos, quero convidar todos vocês a vir fazer parte da nossa live que tá acontecendo agora nesse exato momento lá no nosso canal secundário Todos os dias vamos estar tentando fazer uma live pra vocês aí às 8h no canal que tá na descrição do vídeo Isso mesmo, se você tá procurando energia, tá procurando confusão, vem pra nossa live agora que a gente vai tá jogando no reino dos jogos E batalhando com inscritos aí, testando decks novos, isso mesmo, vem fazer parte, compartilha esse vídeo agora aí E dê o like pra todo mundo aqui do canal, sabe que nossa live agora vai ser no canal secundário Então não deixe de se inscrever no nosso canal secundário e vem fazer parte agora, tamo junto e é nóis